Justiça determina a desocupação de loteamento popular em Teresópolis, região metropolitana de Goiânia. 140 famílias podem ficar desabrigadas em plena pandemia. Confira na reportagem. O residencial Maria Pires Perilo já tem 8 anos e deveria ter seus lotes destinados a famílias de baixa renda que não tem casa própria. Como o Poder Público não realizou a seleção dos contemplados, em dezembro do ano passado, famílias acabaram ocupando as marcações. Desde então, Prefeitura e Poceiros travam uma batalha jurídica e uma liminária estabelecia que a Polícia Militar executaria hoje pela manhã a ação de despejo. São 140 famílias que estão aqui esperando o posicionamento da Justiça, esperando o posicionamento da Prefeitura. É para ser da população, né? É para ser loteamento, mas por que não entrega, né? Para a população. E aí nós temos que passar por uma situação dessa, sem a qualquer momento ser despejado daqui do loteamento. Cadeirante Hélio recebe um salário por mês. O dinheiro da aposentadoria é a única renda que tem. Para dormir aqui, a maioria dorme no chão, porque não tem como colocar uma cama numa barraca. O prefeito da gestão passada e esse prefeito atual agora falou que ia doar esses lotes para nós. Mãe de três crianças pequenas, de três, cinco e sete anos, Ana Paula fala das dificuldades de viver no lugar, que não tem nenhuma infraestrutura. É muito complicado porque a gente não tem recurso nem de água nem de energia. A gente tem que estar trazendo um tambor. A gente só queria um lar. É o sonho da gente, é o sonho que a gente quer dar para os filhos da gente. De acordo com os moradores, apenas essas três construções em alvenaria não passariam pela ordem de despejo que seria realizada na manhã dessa quarta-feira. Alguns moradores que seriam prejudicados, esses que moram em barracos improvisados, eles sim até desativaram, desmontaram as próprias casas com medo de um confronto com a polícia. O seu José foi um dos que destruíram o barraco. A gente fica assim com medo, né? Porque a gente tem muita criança aqui com a gente que diz que hoje eles vinham com despejo para arrancar as barracas, passar patroa em cima de tudo. Aos 73 anos, a dona Maria de Lourdes destelhou o barraco que tinha construído com a ajuda de amigos. Eu fiquei com medo, né? Eu já tive muito prejuízo de ter levantado as paredes. Era três vezes que eles tinham avisado que a polícia ia passar e ia derrubar tudo. E eu, como uma idosa, eu não tenho coragem de enfrentar uma polícia, né? Os moradores do Maria Pires Perilo foram informados pela representante do Comitê Goiano de Direitos Humanos que a desocupação não seria mais executada na data de hoje. Ontem, uma boa notícia, uma vitória na Câmara Federal que foi aprovada a suspensão dos despejos durante a pandemia. Para nós, despejos no período de pandemia é crime. Foi suspenso hoje o despejo, mas está no radar que pode ser a qualquer dia, pode ser amanhã. Na tentativa de serem recebidos pelo prefeito Hilton Pereira, os moradores foram à prefeitura. Mas, de acordo com a secretária, o gestor não estava no município. Queremos Maria! Queremos Maria! Tentamos contato com o prefeito e com a polícia militar, mas nenhuma dessas partes quis se posicionar sobre o assunto Maria Pires Perilo.